Vocês chegaram a falar que uma empresa, por exemplo, da carteira de vocês, vocês viram que ela foi para um caminho errado, em 8, 10 meses, um ano, ela saiu da carteira e pronto. Provavelmente, vocês devem ter vendido essa posição do prejuízo. Com certeza, sim. Então, vocês sabem que é o momento de vender o prejuízo. Realizar o prejuízo na hora que a ação caiu, porque ela perdeu fundamentos, talvez seja a grande dificuldade da pessoa física hoje. Porque na hora que a bolsa está subindo, todo mundo acaba dando dinheiro junto e todo mundo é bom. Na hora que cai, a gente tem aquela frase, que aí a gente descobre quem está nadando pelado. O rei está nu. E aí é que a gente vê uma diferença grande. Enquanto vocês vendem a posição porque perdeu fundamento, o que o investidor pessoa física faz? E fez aí com vários exemplos, IRB, COG. Começa a rezar, fazer preço médio. Começa a fazer preço médio. Então, quer dizer, aquele dinheiro que poderia ser melhor investido em uma outra empresa melhor, ele vai para essa mesmo que está afundando, aí afunda mais. Então, você vai aumentando o peso da âncora do teu navio. E para aqueles que são um pouquinho mais velhos, vocês lembram da OLX, não? O desastre que foi isso. Fora esse grau de informação adicional que ele tem junto às empresas, como a Vale, por exemplo, com um investidor comum. Ele vai ter esse acesso que gestões têm? Então, isso realmente... Aí muitas pessoas falam, eu comentei aqui na outra live, né? Ah, mas a minoria dos fundos batem os benchmarks. Mas é óbvio, né? A minoria de qualquer coisa na vida é que faz a diferença. Assim como fundos, como ações, como fundos imobiliários, como escolas, como qualquer coisa que você imaginar. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Eu estou ali no top, ali do top mil. Então, é... Ainda nem aprendeu daquela bicicleta que eu mostrei. Eu não aprendi da Shark Attack ainda não. Mas a bicicleta que ele deu aqui, que eu postei no Instagram, foi sensacional. Nem aprendeu ainda. Ainda não aprendeu a dancinha também. Não sei não. Fala, fala, fala. Não aprendeu nada. Tem mais dancinha daqui a pouco. Então, é importante a gente entender que a minoria de qualquer coisa. Quando a gente fala de 1%, é diferente. Quando a gente fala, ah, 1% do, sei lá, fala muito de trader, né? Fizeram um estúdio e tal. 1% realmente aí é como se fosse um corredor de Fórmula 1. É como se fosse um sniper. É uma pessoa muito forte. Agora, em fundos, 20, 25% bate o benchmark em 10, 15 anos. É normal de qualquer coisa que você pensar na vida. É só um toque aqui. E agora, falando sobre as posições de portfólio de vocês. E o Lula e o Bolsonaro vai ficar para depois. Vai ficar para o final agora. Para o último bloco. Para o último bloco. Essa aqui vai dar um porte... Não é para os comentários? Você vai dar uma audiência. Essa aqui vai dar um porte legal que as três... Está todo mundo aguardando. Está igual o John Kleber, né? No próximo bloco. Para, para, para. No próximo bloco. Para os comerciais. A gente vai falar agora das três empresas mais baratas da Bolsa, na opinião de vocês. Falando um pouco sobre o portfólio rapidamente aqui, a gente vê uma defasagem da CBN, mas vocês abrem as exposições já online para a gente. Então, a gente tem Tupi, ordem decrescente, né? Tupi, Rome, Gerdau, Vale, Itaúsa, Metal Leve, São Martinho. Então, são as principais aqui. Eu queria saber de vocês isso, né? Quais são as maiores assimetrias da Bolsa nesse momento para vocês? No momento, são as três que estão aqui para o mesmo lugar. Simples assim. Fala um pouquinho delas para a gente, então. Tupi, Rome, Gerdau. Assim, só um overview. Não, Tupi, a gente entende como uma empresa que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Ela fabricava apenas... Vamos lembrar, Tupi, lá atrás, fabricava encanamento de ferro. Isso. O início de função Tupi foi esse. Não deu certo o negócio. Acabou tendo um problema financeiro muito sério. Aí entraram dois sócios que converteram dívida. E hoje em dia ainda são a principal posição, que é o BNDES e a Previp. Então, agora a Trigo não está entrando com 10%. 10% não. Mas não está no acordo de acionistas ainda. E ela foi se transformando. Começou a fazer função de bloco de motores. Começou a fazer usinagem de bloco de motores, quer dizer, agregando valor. Depois ela fez a compra da Tecseed, que é uma empresa... Nesse meio do caminho, ela já começou... Ela comprou uma empresa no México, então ela tem um acesso ao mercado americano com privilégio. Exatamente. É um mercado relevante. Exatamente. Relevante para motores pesados. Porque ela não faz motor para carro pequeno. Ela só faz motor pesado. Exatamente. A diesel. Basicamente é isso. Que aparentemente parece um contrassenso dentro da nossa visão de sustentabilidade. Mas a gente vai explicar que, na realidade, o caminho é por aí. A eletrificação vai partir praticamente para os veículos leves. A dificuldade de você ter a eletrificação nos veículos pesados é mais complexa. Exatamente pelo peso das baterias. E vai caminhar para o gás natural no primeiro momento e outras formas de energia depois. Então, ela com esse processo de internacionalização, grande parte da receita dela já é em dólar. É outro fator importante. A gente gosta de empresas com receita em dólar. Hoje em dia é a maior empresa do mundo no mercado dela de fabricação de blocos para grandes motores. E acabou de estar no CAD agora a aprovação da compra da MWM, que também está nesse mercado de motores aqui no Brasil. Então, ela formou um complexo onde ela domina toda a tecnologia do motor. E daqui a pouco ela vai ser fornecedora de motores complexos para as montadoras. Existe um processo de terceirização por parte das montadoras de entregar, baseado num processo de entendimento parecido da Apple com a Foxconn. A Apple tem o design e entrega para uma manufatura altamente especializada e diretamente ligada. Então, principalmente os motores, vamos dizer assim, da categoria Euro 3, 4, vão ser praticamente descontinuados das principais montadoras e entregues para a Tupi. Ela vai deixar, única e exclusivamente de fazer função e usinagem, vai passar, vamos dizer assim, a agregar valor e entregar o motor completo. Só para você ter uma ideia, isso até com o próprio RI da Tupi, dizendo o seguinte, o bloco de cabeçote de motor a diesel custa em torno de 3 mil reais. E quando você chegar ao motor completo, chegaria na casa dos 30 mil. Então, esse seria o caminho que a Tupi está evoluindo ao agregar mais elementos dentro da construção dos motores. Entendendo que as montadoras, nesse processo de terceirização, vão entregar isso para hoje a maior empresa. A maior empresa com uma qualidade interessante, porque na realidade ela é única. Porque com a aquisição da BWM, ela entra também na parte de conversão de motor. Ela entra na parte de assistência técnica, de peças de reposição. Então, e outras aquisições não estão descartadas. E ela tem um centro de tecnologia que está pensando em como o diesel vai ser substituído por quais combustíveis. Ou que está preparando motores para isso. Quer dizer, ela está dentro da transição energética para isso. Sem contar que ela é a segunda recicladora de metal do país. Toda o ferro, grande parte do bloco dela é sucata. Só a Gerdau é mais forte do que ela. Compra mais sucata do que ela. E sem contar que também está indo para o mercado de gás natural, biometano. Ela vai fornecer equipamentos para as fazendas produzirem biometano. Através dos geradores elétricos. Na última Agri Show, que teve um sucesso tremendo, a MWM teve uma carteira de pedidos enorme por conta de geradores elétricos voltados para o metano e nas fazendas. Então, você tem todo ali um guio de gestor para a produção do gás, para a produção da energia em logo. Então, a visão errada que se tem dos analistas, alguns até de grandes bancos, é que a eletrificação dos motores vai acabar com esse negócio. Não. Eles não estão entendendo que a eletrificação vai acontecer em motores menores. Você não consegue eletrificar um motor de um caminhão que vai daqui até Recife. Mil quilômetros de autonomia é difícil. Mil quilômetros de bateria de autonomia é peso para cacete. E peso em bateria é menos carga transportada. É indebilidade econômica. Aí você eletrifica o caminhão da Ambev que vai entregar a cerveja. Ele vai rodar 200 quilômetros. Vai entregar a cerveja para você. Ele vai rodar dentro da cidade. No final do dia, ele vai lá para o estacionamento dele. Liga na tomada. No dia seguinte, está pronto para rodar. Você não vai pedir para um cara que vai levar a carga para Recife e fazer isso. É mais um spot de marketing. Este veículo é movido a gás natural. Este veículo é 100% elétrico. Estamos tendo impacto. Então, na realidade, tem mais um efeito mais marqueteiro do que qualquer outra coisa. Do que prático. A visão é tão focada no aspecto que não é o negócio dela. Está fazendo alguns analistas não entenderem o que é a Tupife. Pena que a gente estava sem caixa para comprar mais. Quando saiu o relatório. Pena que a gente estava sem caixa para comprar mais. A gente vê aqui Tupi, Rome e Guerdal com 40% da carteira de vocês. A gente ia falar um pouco. Tupi, Rome e da 30%. Essa visão positiva da Tupi segue mesmo depois dessa alta que ela saiu de 16% e chegou a ir lá para mim. Ela está nos mesmos preços de três anos atrás. E aí, Daniel, a gente pede em função exatamente da publicação desse relatório. que é tão, vamos dizer assim, sei lá, concreto, que você vê no corpo do relatório. Você vai lendo o relatório e você fala, vou comprar essa empresa, vou comprar essa empresa. Chega na conclusão, venda. O que está acontecendo? Deixa eu ler de novo. Você lê de novo? Venda. 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 Venda.